É gente, hoje faz oito dias do massacre nos presídios aqui do Amazonas, que deixou pelo menos 55 mortos dentro de três unidades prisionais. As visitas continuam suspensas e ainda tem corpos aguardando liberação no IML. Quem fez essa reportagem traz informações pra gente, é Mariana Rocha. Olha, dos 55 corpos de detentos mortos no massacre deste ano, dois ainda aguardam pela liberação no Instituto Médico Legal do Amazonas. Eles devem passar por exames de arcada dentária e também de DNA. A gente acompanhou aí na semana passada a luta dos familiares lá que viviam dia e noite em frente ao IML, em busca de informações, em busca da liberação desses corpos, que estão sendo de difícil identificação. Por isso, o IML também pediu aos familiares a documentação desses detentos e devem realizar outros tipos de exames para que esses corpos possam ser liberados. Durante 30 dias, as visitas de familiares nos presídios do Amazonas foram suspensas pelo governo do Estado, mas ainda assim, principalmente as mães e esposas dos detentos permanecem aí em frente aos presídios, tanto no Puraquequara quanto na BR-174, no quilômetro 8 da BR-174, pra tentar aí alguma informação, pra saber se está tudo bem, ocorrendo tudo bem lá nos presídios nesses dois locais. A gente continua aqui nas ruas, apurando as informações sobre esse massacre que vitimou 55 presos nos presídios do Estado do Amazonas. Eu volto com você no estúdio. 11 horas e 4 minutos, a gente vê mais uma vez os peritos do Instituto Médico Legal passando aperto por falta de insumo, por falta de técnica, por falta de uma série de tecnologias pra poder auxiliar esses peritos a trabalhar rápido e a trazer rápido uma solução pra nossa, pra os familiares e pra cidade. A gente tem que ter essas informações porque nós estamos falando de pessoas, de gente que tinha uma vida e que foi tirada dentro da cadeia, dentro da penitenciária por causa do crime, porque infelizmente entraram no mundo do crime e foram presos. E tem outra situação também que é agravante. A gente sabe que essas pessoas aí, muitas delas não têm família, não têm mais parente pra fazer visita, não têm mais parente pra dizer, pra reclamar o corpo e pra querer fazer um enterro digno pra essas pessoas, infelizmente. E isso a gente não pode condenar também. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Um parente que tá na luta com um irmão, um tio ou com quem quer que seja, pra que essa pessoa saia do mundo do crime, pra que essa pessoa volte a viver e até que ela entre no mundo do crime e se afaste da família, ela maltratou a família demais, maltratou os amores, maltratou os entes queridos. Então é muito difícil que se cobre que um familiar tenha atenção àquele ente querido. Só mãe, só mãe faz isso. Nem irmão consegue manter o amor e consegue manter o cuidado do ente que tá maltratando, que tá sacrificando e que tá maltratando o pai, maltratando o mãe e fazendo tudo aquilo que a gente vê e que sabe que faz dentro da família. Sabe que rouba, sabe que bate. A gente viu uma irmã que foi esfaqueada pelo próprio irmão, porque a irmã tava tentando fazer com que ele se recuperasse do mundo das drogas. Nós trouxemos essa notícia também aqui no nosso programa da comunidade. Então a gente precisa entender direito o que é essa dificuldade que os peritos estão enfrentando, encontrando pra poder identificar esses corpos. Às vezes o familiar não vai lá reconhecer, às vezes o familiar não vai lá reclamar o corpo e o perito vai fazer o que com aqueles cadáveres, né? Então isso sem contar com toda a dificuldade que o Instituto Médico Legal passa e que os peritos precisam enfrentar todos os dias pra poder chegar a um denominador comum e chegar à identificação desses corpos. São 11 horas e 7 minutos. O fim de semana também foi marcado por acidente de trânsito. Infelizmente, acidente de trânsito fatal. Na Pedro Teixeira, uma jovem de 25 anos morreu. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em outros acidentes. Quem vai trazer esses detalhes pra gente é o Luiz Rodrigues. O primeiro acidente foi na rodovia M010, próximo ao Rio Preto da Eva. Um caminhão capotou depois de tentar desviar de um buraco na via. Na avenida Desembargador João Machado, Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, o filho de um policial civil atropelou um mototaxista. Segundo a polícia, ele estava alcoolizado. A vítima teve as duas pernas fraturadas. Outro acidente aconteceu na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no momento em que a Thais Cristina, de 27 anos, que estava naquele primeiro veículo, estava vindo em direção ao bairro do Dom Pedro. Ela teria perdido o controle do carro e teria invadido a pista contrária e colidindo com este outro veículo, onde estava a dona Afia Andrade, de 41 anos, e a sua filha, de 14. Depois do acidente, a Thais ficou presa nas ferragens e veio a óbito no mesmo momento. Já a dona Afia com sua filha foram socorridas por uma ambulância do SAMU e estão no Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto. Flemen Farias, de 46 anos, é ex-marido da dona Afia e pai da adolescente de 14 anos. Ele conta o que a filha disse é caminho do hospital. Elas vinham subindo aqui na via, na via normal, quando, segundo a minha filha, o outro veículo, começou a fazer zigue-zague no outro sentido da pista e entrou bruscamente na direção delas. Thais deixa uma filha de 4 anos de idade. Olha a dor do parente. Olha o que é o nosso trânsito. Mais uma vez, a gente tem que noticiar. Nós temos que noticiar esses acidentes de trânsito que deixam pessoas mortas, acidentes fatais. Quando a gente não traz aqui, acidentes que deixam muitas vezes a pessoa sem condições de andar, paraplégico, às vezes até tetraplégico, que não tem os movimentos do pescoço para baixo, nos corpos, nem nos braços, nem nas pernas. Olha só a situação que a gente traz do nosso trânsito. Mais uma vez, lembrando que nós estamos vindo de um mês, que é o mês de maio, que é o maio amarelo, de conscientização do trânsito. Justamente para quê? Para que a gente tente diminuir essa estatística, tente diminuir esses números que a gente traz todos os dias. E ainda assim, nós temos que noticiar acidente de trânsito com vítima fatal. E não ficou por aí. Um homem ainda não identificado ficou ferido em um acidente de trânsito na Avenida Natan Xavier. Quem traz os detalhes é a Meixa Piama. O acidente foi por volta de 3h30 da madrugada de hoje na Avenida Natan Xavier, no bairro do Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. E esse homem, que não teve o nome divulgado, segundo informações de algumas testemunhas que presenciaram o acidente, ele vinha em alta velocidade na avenida, quando acabou perdendo o controle, bateu no meio fio e capotou. Ele ainda teve o carro saqueado por criminosos. Eles chegaram a levar o som do veículo e outros pertences da vítima. A polícia ainda conseguiu recuperar os celulares desse homem, que foi encaminhado para um pronto-socorro aqui da capital. O quadro de saúde dele não foi divulgado. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama, que traz mais um destaque de trânsito. Não acaba, não. Tem mais um, mais uma morte, infelizmente. O motoqueiro teve a cabeça esmagada por um ônibus no mutirão. É destaque de trânsito que a gente traz para você. Põe no ar para mim. A vítima desta vez foi João Paulo Gomes, de 20 anos de idade. Passava das 6 horas da noite quando a tragédia aconteceu. O acidente foi na avenida Itaetê, no mutirão, zona norte da capital. Segundo informações de algumas testemunhas que presenciaram o momento do acidente, o motoqueiro trafegava aqui na avenida, quando acabou batendo na traseira de um veículo. Ele se desequilibrou e quando caiu, o ônibus passou por cima dele. Ele morreu na hora e estava a caminho de entregar um currículo. Primeiro filhão dele. E ele ia deixar o currículo para conseguir emprego para ele. Nesse vídeo de uma residência, mostra o exato momento em que o acidente aconteceu. Com certeza, principalmente na rua que entra ali para o Terminal 4. Tem que andar com cuidado, porque a vida é importante, né? Este não é o primeiro acidente que acontece no local. Moradores da área dizem que a avenida é perigosa. No velório do jovem, a família não quis comentar o caso. João Paulo era casado e deixou uma filha de um ano de idade. Olha só essa imagem. Põe na tela para mim. Resgata essa imagem para mim. Sabe o que é isso aqui, gente? Olha só. Olha a imprudência, meu Deus. Olha só que imprudência. Olha só. Infelizmente, a gente sabe que é uma fatalidade. A gente sabe que a gente está falando de um pai de família. Mas olha que imprudência. Qual foi o erro aí? O que a gente está vendo aí nessa imagem? O carro está trafegando dentro da velocidade dele. Tem gente na rua, andando na rua. E aí o motoqueiro vem na velocidade que ele estava. Não vou dizer que é nem alta nem baixa, mas ele não percebeu que o carro diminuiu a velocidade. Acabou batendo na traseira do carro, desequilibrou. E olha só que fatalidade que a gente traz. Olha só que dramática essa imagem que a gente traz para você que está aí do outro lado. Olha só a imprudência no trânsito. Aquele cuidado que você tem que ter. Olha lá a imagem. Olha ali. O carro não parou. Ele diminuiu a velocidade. Nas câmeras de segurança, a gente não consegue ver o motivo dele ter diminuído a velocidade. Pode ter sido um outro carro, outro veículo que estava na frente dele? Pode. Pode ter sido um pedestre que estava tentando atravessar? Pode. Pode ter sido tudo isso. Mas ele diminuiu a velocidade e o motoqueiro que vinha desatento, infelizmente, que Deus o tenha e nossos sinceros sentimentos da família, infelizmente ele vinha desatento, bateu na traseira do veículo e foi parar embaixo da roda de um ônibus. A culpa foi do ônibus? Óbvio que não. O ônibus estava vindo na mão dele. Olha a cena. O ônibus estava vindo na mão dele. A culpa foi do carro branco que estava na frente? Creio que não. Ele só diminuiu a velocidade. Ele não parou. E não tem nenhuma placa ali que seja proibido parar. A gente sabe que tem aquela placa do Ezinho com os dois X. É proibido parar. E com um X só é proibido estacionar. Então a gente está vendo que o motorista do carro branco diminuiu a velocidade e infelizmente o motoqueiro vinha desatento, bateu na traseira, perdeu o equilíbrio da moto e foi parar embaixo de um caminhão. Um homem que tinha família, que tinha filhos, tinha uma filha também, como a gente viu na reportagem, perdeu a vida por causa do nosso trânsito. Perdeu a vida por causa do nosso trânsito e por causa de imprudência. Eu sempre falo aqui no nosso programa da comunidade, eu sempre digo aqui no Agora, que os acidentes que acontecem de trânsito são imprudência. A não ser que fique comprovado que você bateu, que quebrou o carro por causa de um buraco e associe essa responsabilidade a um órgão público. Há um ente público, que eu não posso falar a prefeitura porque se o acidente acontecer lá na SUFRAMA, a competência é o quê? Do governo federal. O que está acontecendo na SUFRAMA agora é parceria do município que está consertando a rua. Mas se tiver um buraco e acontecer um acidente com um buraco das estradas, das vias lá do Distrito Federal, a culpa é da prefeitura? Não. A culpa é do governo federal, o governo federal que é responsável ali pela SUFRAMA. Então a gente precisa entender direitinho de quem é a responsabilidade do quê. Mas nesse caso aqui, infelizmente, olha isso, ele bateu no carro, desequilibrou, o ônibus passou na hora, chegou a hora dele, né? Chegou o momento dele desembarcar desse mundo, morrer e acabou aí a família toda agora velando o corpo desse pai de família. 11 horas e 14 minutos, vamos mudar de assunto, você que está do outro lado acompanhando o programa. Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. A gente dá uma amenizada aqui e fala sobre as centenas de fiéis que caminharam pelas ruas de Manaus durante a Marcha para Jesus nesse fim de semana. O evento começou no centro de Manaus e terminou no Sambódromo. Jovens, adultos e crianças se reuniram no último sábado para participar do tradicional evento cristão, a Marcha para Jesus. Antônia aproveitou o sábado de folga para participar da marcha junto com a família. Eu trouxe minha família, meu cunhado, minha irmã aqui para todo mundo festejar o nome de Jesus. Já Antônia foi ao evento para garantir uma renda extra. A gente sempre tira eventos, trabalha durante a semana, mas chega no final de semana, tem algum evento, a gente aproveita e vai ganhar um dinheiro extra. O evento começou por volta de meio dia com a concentração na Praça da Saudade, no centro de Manaus. A partir das 3 horas da tarde, os fiéis começaram a caminhada até o Sambódromo. Algumas ruas tiveram que ser interditadas por conta do grande fluxo de pessoas. 133 agentes de trânsito atuaram no trajeto da marcha. O prefeito Arthur Neto faz questão pessoalmente de poder fazer essa organização para que o trânsito possa fluir bem, tanto para todos os cristãos que estão na marcha, e essa é a 26ª marcha para Jesus, como também para os veículos e os nossos pedestres. Na 26ª edição da marcha, o tema foi Em Jesus Somos Um. E fazer com que a cidade tenha condição de dizer, temos uma cidade boa, digna de se viver. Esse é o maior objetivo da marcha para Jesus. No palco do Sambódromo, cinco bandas locais alegraram os fiéis. 11 horas e 16 minutos, eu já cobri a marcha para Jesus como repórter nos plantões da TV, que fazia muito tempo, e é um clima completamente diferente de tudo que você já viu. Todas as pessoas que se unem por um bem, mesmo que esse bem maior tenha o nome de Jesus, ou tenha o nome de Buda, ou qualquer religião que você siga, o que importa é que você se una aos seus pares, as pessoas que acreditam na mesma crença que você, pelo bem, pensando o bem, numa energia positiva. Parece que aquela energia toma todo o espaço ao seu redor e muda seu coração. Então, quem tiver olhos de ouvir, que ouça, quem tiver olhos de ver, que veja. Então, a gente precisa sempre ter alguma coisa positiva dentro do nosso pensamento, em qualquer religião, qualquer crença, o que importa é que a gente sempre busque ser melhor. Cada um no seu quadrado, cada um dentro da sua limitação. Ninguém tem que se comparar com ninguém, porque nós somos insubstituíveis. Não existe outra Márcia, não existe outro Chicão, não existe outro Júnior. O DNA é único, ele é uma pessoa única e nós somos únicos. Mas dentro da nossa individualidade, a gente precisa tentar ser melhor a cada dia. É para isso que a Márcia para Jesus existe, para isso que as procissões existem, para isso que as reuniões nas mais diversas religiões existem. 11 horas e 18 minutos. Emerson Santos, você que é uma pessoa maravilhosa, maravilhinda, vem agora no Minuto Oferta e traz o recado para a gente. É isso mesmo, Márcia, muito bom dia. Bom dia para você, telespectador do programa da Comunidade. Eu estou na Zona Alerte de Manaus, eu estou na Grande Circular, onde tem, é claro, castelinho materiais de construção, onde você vai encontrar tudo para a sua reforma e também para a sua construção. Corre para a luz! Nós temos também a bacia com caixa aqui, 165,99, mega promoção, e mais os pisos diversos a partir de 13,99. O forro PVC branco, 9,99. Esses preços, gente, você vai encontrar aqui no cassino material de construção, preço à vista para você retirar na loja. Agora vem cá que nós temos porcelanato também, 37,99 no dinheiro. Porcelanato para a sua casa ficar muito bela, completa. E também nós temos aqui o porcelanato aqui, esse é o polido, viu? 51,99 o metro quadrado, tá bom? No dinheiro e para você retirar na loja. E fora essa promoção, tem muitas ofertas, novidades para você que está reformando, para você que está construindo, para você que precisa. Eu sei que você está precisando. O sol está maravilhoso, a semana começou maravilhosamente bem, para você aproveitar todas as nossas ofertas e promoções aqui no Castelinho Materiais de Construção. A forma de pagamento tem até 12 vezes nos cartões, e pode trazer aí, fez o orçamento do concorrente, tem problema não, traz para a gente que nós cobrimos na hora para você. O melhor atendimento, aquele cafezinho, aquela água, você encontra no gigante da construção, Castelinho Materiais de Construção. Márcia, daqui a pouco eu volto. Obrigada Emerson, 11 horas e 19 minutos. O Emerson que sempre traz um super recado para a gente de bons negócios, porque a onda, a moda é economizar. Pronto, falei. A moda é economizar, não é gastar sem conta não, porque quem gasta sem conta morre sem honra. Já dizia a minha filósofa, filósofa mais que especial, Diamantina Magalhães Lasmar, que é a minha avó e que passou para a minha mãe, Maria da Conceição, um dia já foi Martins, hoje já é Magalhães Lasmar de novo. Iranduba, está ligado com o nosso programa da comunidade? Um grande beijo para a dona Rosa, que está ligada com a gente em Iranduba e assiste todo dia o programa e já ligou cobrando beijos. Faça isso mesmo, viu, dona Rosa? Pode ligar cobrando, que a gente deve, não nega e paga sempre que lembra. 11 horas e 20 minutos. Quem ligou para a gente também foi o pessoal da Rua das Minas. Rua das Minas, fica onde? Ah, está aqui, na Rua das Minas. Só que o pessoal da Rua das Minas ligou para a gente, não foi para pedir beijo, não. Volta aqui para o Chicão, não foi para pedir beijo, não. Foi para reclamar. Porque a gente está aqui com o nosso WhatsApp para reclamar mesmo, porque a gente é chato, a gente reclama. A rua virou um lixão e uma outra rua ali, paralela ali à Rua das Minas, também é uma área super perigosa para andar. Quem mais sofre são os portadores de necessidades especiais, porque infelizmente Manaus não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade. Vou dizer para você o que é acessibilidade quando a gente voltar da reportagem. Essa rua fica lá no bairro Nova Floresta e esses são apenas alguns dos problemas enfrentados pelos moradores lá desse bairro, na zona leste de Manaus. A gente foi lá de perto conferir essa situação e a Patrícia de Paula conta para a gente os detalhes. Os moradores da Travessa das Joias, que fica aqui no bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus, pediu para que a equipe do Agora estivesse aqui na comunidade. E uma das coisas que eles estão indignados, estão passando uma situação muito complicada, é exatamente pela quantidade de lixo que tem aqui nessa rua. Aliás, a rua não parece mais nenhuma rua, parece mesmo um lixão. Parte dela tem asfalto, outra parte não. E além desse lado que poderia estar servindo, pelo menos para que as pessoas pudessem até passar com carro, bicicleta, ou andando mesmo, agora serve assim, de local, para ser colocado lixo, e lixo de todos os tipos. Inclusive, estamos passando aqui e está um cheiro horrível nesse local. E assim, os vizinhos que moram desse lado, que moram nessas casas, principalmente que ficam em frente a esse local, estão reclamando porque eles não aguentam mais passar por isso. E aqui você pode ver, olha só, tem até essa esponja aqui, que é de um assento de um carro. Ou seja, eles jogam, além disso, ladrilhos, que é super perigoso jogar esse tipo de ladrilho, de azulejo, porque se alguém ou alguma criança passa por aqui e vai brincar, com certeza pode se cortar aqui nesse lugar. Então, assim, todo tipo de lixo, garrafas aqui, não tem nada separado, e além disso, aqui neste local, não é um local para que seja jogado lixo. E tem uma coisa aqui interessante, que tem vários sacos de cebola aqui no local. Inclusive, se você olhar aqui na frente, tinha um saco onde foi derramando a cebola, e ela está toda no chão, junto com garrafas. E assim, olha gente, lixo de todo tipo, de toda qualidade, aqui ao lado, na rua, aqui na Travessa das Joias, é o nome dessa travessa aqui, está no bairro Nova Floresta. Aqui ao lado, você está vendo aqui um córrego, que não para de, assim, de minar essa água, deixa eu só sair daqui, porque, senão, corro isso também de cair aqui nesse local. Mas olha só, vinha ali, aquela água que não para de escorrer, com isso, muito lodo, até colocaram aqui, os moradores colocaram aqui, esses pedregulhos, onde tem esse cimento, ou até mesmo os tijolos, eles quebram para colocar aqui, para funcionar como um suporte, uma base, para que consigam passar por aqui. Mas aí, olha, pelo jeito, não está funcionando muito não, esse local aqui. Não tem aqui meio fio, se não tem nenhuma rua ali direito, quanto mais meio fio aqui, e aí, por não ter meio fio, essa água escorre também, deixando esse lodo na lateral, e aí escorre até essa parte, que deveria, na verdade, escoar aqui, de alguma forma, um esgoto, que não existe o esgoto, ela passa direto, por baixo dessas madeiras, que colocaram aqui, para andar nessa área, e aí, ela segue e desce, aí onde vocês estão vendo, onde tem essa mata fechada, aqui do bairro Nova Floresta. O problema aqui, é que pode acontecer, igual aconteceu em um outro bairro, que nós fomos, porque começa a umedecer, tanto o ambiente, tanto o local, e aí, corre o risco, de parte dessa rua aqui, que aí, eu já estou na rua Minar, também ceder, porque essa água, ela está escorrendo, o tempo inteiro, e olha, isso não é de agora não, já deu para notar, que a situação aqui, é uma situação, que já acontece há muito tempo, deixa eu falar aqui, com o seu Zimar. Pois é, essa daqui, é a Travessa da Joia, essa daqui, é a Rua da Mina, mas como não tem ninguém, para ajeitar essa aqui, e não ajeitar essa aí, também não adianta nada, porque o carro do lixo não passa, carro nenhum passa nessa rua, e a rota do carro do lixo é por aí, é ver as mães daqui, saem aqui, porque não estão em casa agora, às vezes saem para levar a criança para o colégio, isso aí é perigoso, para trazer a criança, para dar o colégio por aí de noite, sozinha, porque essa rua aqui é perigosa. E ela é escura também aqui? Ela é escura, ela é escura, não tem luz não aí não, só as luzes da frente da casa. E se transformou num lixão aqui, né? Num lixão, num lixão e um buraco feio aí embaixo. As pessoas quando passam aqui nessa rua, eles caem, porque a rua, ela é toda, toda úmida. Quase isso, né, cair, porque a tendência agora é essa aí, é porque o pessoal aqui ajeita, ainda ajeita ela, porque ela está morrindo mesmo, que não passava mais nada aí. Está morrindo. O Sosmar e toda a comunidade está pedindo aí ao poder público que possa passar por essa rua e que possa fazer, até porque a rua é até estreita, né? É uma rua pequena e estreita aqui, né? Não tem saireta, aí a água cai, a ria para baixo vai derrubando o barranco. Então que o poder público possa passar aqui, principalmente aqui, deixa eu mostrar aqui a situação do Sosmar, que precisa andar de muletas, então ele precisa se locomover e para que ele possa andar aqui na rua, ele precisa andar de muletas, então é mais difícil ainda. E a muleta é mais difícil, porque eu não ando por essa rua aqui, não. Tem que dar a volta lá para fora. A gente fica difícil, a gente vai para o médico, sai de madrugada, né? Perigoso. Perigoso, né? Então está pedindo aí que o poder público possa passar aqui para ver tanto a rua Minar, quanto também a rua que travessa das Joias, que fica no bairro Nova Floresta, que na verdade, a travessa das Joias virou um grande lixão aqui do bairro e a rua Minar, essa rua que está minando muita água e descendo aí para essa mata fechada aqui no bairro Nova Floresta. Os moradores estão pedindo ajuda aí do programa Agora, que possa ajudar, que possa pedir às autoridades que passem aqui no local e dê uma solução para essa situação que já tem aí fazendo muitos anos. Estão quase comprando um bolo aqui para cantar parabéns, né? O aniversário dessa situação aqui no bairro. É, essa é a situação, você viu lá que tem uma área que eu não chamo nem de rua, viu? Eu vou chamar de picada. Aquela área lá, vê se consegue resgatar essa imagem aí, por favor, ô Gesiel. É aquela área que o menininho vai descendo de bicicleta, que é uma picada, assim, no meio da mata, no meio da sujeira, no meio de tudo isso que a gente está vendo aí nessa denúncia. Agora, vem cá, gente. Venhamos e convenhamos, quem jogou isso aí não foi a prefeitura, não. Eu não vou mentir, não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém, que eu não sou de passar a mão na cabeça. O que está certo, a gente reclama, o que está errado, a gente também diz. Quem jogou esse lixo na rua não foi a prefeitura, infelizmente. Quem jogou o lixo na rua foi a comunidade. Isso aí não é local para jogar lixo, né? Não pode jogar lixo no bueiro, não pode jogar lixo na rua, não pode jogar lixo na floresta, não pode jogar lixo em área verde, infelizmente. Vamos lá de assunto? Vamos lá de assunto, porque você não pode perder uma super festança que vai acontecer. Uma festança no próximo dia 7. Eu estarei lá junto com o Emerson Santos para poder fazer essa festa junto com você. Roda um vídeo aí para mim para eu ver o que vai acontecer na sexta-feira e mostrar para você o que vai acontecer. Espera aí, maninho. No dia 7 de junho tem a super festa de lançamento do novo programa da TV em tempo. É um festão com muito som e convidados na Arena Madeu Teixeira. Leve um quilo de alimento não perecível para concorrer a muitos prêmios. TV, geladeiras, fogões e uma motona. Ah, a partir do dia 8 de junho nós temos um encontro marcado todos os sábados. Ei, fica ligado! É estreia do Manil Show! Ô, gente, peraí. E o que você vai fazer? Cadê a buzina? Vamos retornar aqui da buzina quando estou ouvindo a buzina. É uma super moto para você poder levar para casa além de geladeira, de fogão. O que você tem que fazer? Está aqui o cupom, ó. Cupom aqui, ó. Cupom. Olha aqui o cupom. Olha aqui o cupom, olha aqui o cupom, olha aqui o cupom. Para você poder participar você vai retirar o seu cupom nas unidades do Amazonas da Sorte. Amazonas da Sorte, sua felicidade aqui. Amazonas da Sorte, sua felicidade aqui. Vai tirar aqui na portaria da TV em tempo também. Você vai ganhar. Você precisa preencher o cupom porque o sorteio vai ser feito por esses cupons. E ir para a festa no dia 7. Você está vendo aí o Manil já convidando todo mundo. É uma super moto e não tem só isso não. Tem moto, tem geladeira, tem fogão. Tem que levar um quilo de alimento não perecível. Senão não participa, tá? É importante dizer para você. E para você poder ganhar você tem que preencher o cupom. Tem que preencher o cupom e vai colocar nas urnas que estão espalhadas lá pela festa, tá bom? Então não se esqueça de levar um quilo de alimento não perecível e participar da super festa que vai ter porque vai ter essa moto aqui, papai. Pessoal que está andando de ônibus não vai ter mais ônibus não. Pessoal que está na chuva lá porque tem que ficar na parada vai ter mais não. Vai botar a capinha para poder chegar de moto no trabalho e chegar de moto na escola. Vai ser no dia 7, hein? Não se esqueça. Vai ter geladeira, vai ter fogão, vai ter... Olha aqui o monte de prêmio que vai ter, ó. Olha aqui. Isso aqui é o programa Maninho Show que vai estrear no sábado. Vai ter geladeira, vai ter fogão, vai ter um monte de coisa para você que tem do outro lado acompanhando a programação da TV em Tempo que isso aqui já faz parte da nossa nova TV em Tempo. Sábado é estreia do programa e na sexta vai ter uma super festa além, é claro, de várias atrações. Tem TV. Olha aí a TV. Olha a TV. Geladeira, fogão, TV, moto e vários outros prêmios lá. Leve um quilo de alimento não perecível e você vai poder concorrer a prêmios. E não se esqueça de preencher o cupom porque é o cupom que vai fazer o sorteio do seu nome lá, tá? Tem que preencher o cupom. E para você poder pegar o cupom, você pega nos jornais, nos postos do Amazonas da Sorte e também na TV em Tempo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Vou contar um segredo para você aqui que eu consegui agora. Se você não conseguir ir em nenhum dos postos para retirar o cupom, vai para a festa porque lá vai ter. Lá vai ter cupom na hora. Não tem problema, não. Não se esqueça que tem que levar um quilo de alimento não perecível, tá? Para poder participar do sorteio. Só vai participar do sorteio quem for para a festa e quem levar um quilo de alimento não perecível. Não leva sal, gente. É covardia, leva sal. Leva leite, arroz, feijão, macarrão, tudo isso, tá? E olha, um quilo só e você pode ganhar uma super moto, pelo amor de Deus. Emerson Santos, cadê você? Cadê você, Emerson Santos? Eu vim aqui só para te ver. Cuidado, gente. Cuidado de põe cada encrenca, né? Minuto Oferta com o Emerson Santos. Pois é, Márcio, estou na Grande Circo lá na Zona Leste de Manaus aqui no Castelinho Material de Construção. O gigante da construção para você, é claro, aproveitar todas as nossas ofertas. Esta semana é uma excelente semana para você construir, para você reformar e principalmente aproveitando todas as variedades, novidades e, é claro, e promoções. Nós temos aqui, gente, essa promoção aqui do tijolo de vidro, R$ 31,00 a peça que você vai encontrar aqui. Temos fechaduras também, aquela que você está reformando, está construindo, está precisando, você vai encontrar aqui também. Puxadores para porta, você vai encontrar um modelo que vai combinar com a sua casa, com a sua porta. Olha que modelo, um mais lindo do que o outro você encontra aqui também. Luminárias, você vai encontrar, olha esse modelo de luminárias aqui, e olha esse modelo aqui, olha que lindo, olha só. É, você vai encontrar aqui também, são novidades, aqui no Castelinho materiais de construção que você encontra. Não é só a parte de construção, como também tudo para a sua casa e para a sua reforma. E mais, nós cobramos o preço da concorrência. Isso mesmo, pode trazer para a gente de cobre na hora para você comprar aquilo que você precisa, ferramentas, materiais de construção, areia, pedra, enfim, tudo para a sua construção, você encontra em um só lugar. Nossas amigas estão aqui, qual é o teu nome? Derlane. Derlane, está aguardando o povo vir aqui comprar contigo, não é isso? Sim, pode vir. Isso, vem para cá você também, estacionamento, tem aquele cafezinho, aquela água, o tamanho da loja, onde você vai encontrar tudo. Eu falei tudo para a sua reforma e para a sua construção, com muitas ofertas e promoções, começando muito bem a semana. Vem para cá você também, aqui é o melhor lugar. Márcia, volto contigo. Olha, olha, vem cá. Obrigada, Emy, presta atenção, presta atenção aqui na mensagem que eu recebo. Robson Teixeira, marido, dizendo eu quero essa moto. Robson Teixeira, dizendo eu quero essa moto. família não pode participar não, mas você pode participar, vai ter uma super festa. Cadê, gente? Cadê? Eu queria a chave para ligar, mas o diretor não me liberou a chave, porque ele ficou com medo de eu levar a moto para a minha casa, né? O que você vai fazer? Vai pegar um cupom desse aqui, nos postos de distribuição, aqui na TV em Tempo, e lá no dia vai ter cupom também. Leva um quilo de alimento não perecível, e olha, acabou aquela história, e acabou aquela história de você ir de ônibus para casa, gente. Ir de ônibus para o trabalho. O que é isso? É uma motão para você poder levar. O que você tem que fazer? Tem que ir para a festa do maninho. Te vira, te vira, Chicão. Te vira, Chicão. Você tem que ir para a festa do maninho. Você tem que ir para a festa do maninho show para poder você levar para casa essa super moto. E não acabou por aí, não? Tem geladeira? Cadê, Ricardo? Está ligado aí, não? Tem geladeira? Tem geladeira? Tem fogão? Tem geladeira? Tem fogão? Tem telão? Tem telão para você? Tem. Está aqui, ó. Tem geladeira, tem fogão, tem telão. Mas para você poder ganhar, você tem que fazer o quê? Tem que... Olha, o Valdir está vindo aqui reclamar a moto dele, ó. Valdir. Eu pensei que essa moto era do Valdir, lá da nossa administração. Valdir está vindo aqui chateado que ele queria ficar com essa moto. Não vai ficar. Ah, desconta a tarja, meu povo. Vocês têm que descontar a tarja. Estão reclamando lá que tem que descontar. os três cinegrafistas precisam descontar a tarja. Se virem. Bora, se virem aí que tem que descontar a tarja. O que é que você vai fazer? Você vai lá para a festa, pega o cupom, preenche, coloca nas urnas para poder participar do sorteio de moto, geladeira, fogão. Isso tudo no show do Maninho Show. Vou estar lá junto com o Emerson Santos por falar nisso. são 48 premiações. Além dessas premiações que você já está vendo aqui, serão 48 premiações. É a festa de lançamento do programa Maninho Show que vai acontecer todos os sábados aqui na Nova TV em Tempo, tá? Você não pode perder, só vai ganhar quem estiver lá na festa. Nada de preencher o cupom e achar que você vai levar o prêmio, não. Só ganha quem estiver na festa. preencheu no nome de qualquer pessoa, tem que ir para a festa para poder ganhar o prêmio, porque senão não vai sair com o prêmio de lá, não. Isso aqui é prestígio. É uma forma de a gente agradecer quem está prestigiando a programação da TV em Tempo e prestigiando o lançamento do programa. No dia 8, no sábado, o Maninho Show estreia um super programa com muita diversão, muita alegria, muito bom humor para você que está aí do outro lado. Começa 12h15 da tarde o programa Maninho Show e você não pode perder a festa de lançamento que vai contar com as artistas nacionais, como, por exemplo, o personagem da Narcisa Taburindegui, que a gente está vendo ali, que também vai estar presente aqui na sexta-feira. Além, é claro, dos artistas locais, que sou eu e o Emerson Santos, nossos artistas. Olha aí, toda a equipe da TV em Tempo estará lá para poder trazer para você. Eu sei quem é, a Narcisa da Eliana, a Narcisa Taburindegui da Eliana, que é um comediante vestido de Narcisa Taburindegui, que faz o comédio, a só Narcisa, não é a Tamburindegui. É isso que o Ivan está me corrigindo. O Ivan está dizendo aqui, não é a original, a Tamburindegui, é a Tamburindegui, é a fake, que é a Narcisa. Gente, não se esqueçam que a festa vai acontecer lá na Arena Amadeu Teixeira e você pode participar, é muito fácil. Pega o seu cupom nos postos de distribuição, aqui na TV em Tempo tem o posto de distribuição e também nos postos do Amazonas da Sorte. É na Arena Amadeu Teixeira, ao lado da Arena da Amazônia, tá? Lá do lado da Arena da Amazônia, Arena Amadeu Teixeira, aquele que fica lá do lado que tem aquelas festas, que tem shows e tudo isso, tá? Não se esqueça que também tem cupons dentro dos nossos jornais, tanto do Agora quanto do jornal, do nosso Jornal em Tempo, tá bom? Daqui a pouco eu volto aqui pra namorar mais essa moto pra você que tem do outro lado, viu? Daqui a pouco a gente volta pra namorar mais essa moto, tá? São 11 horas e 38 minutos, vamos aproveitar pra vir aqui no bolo porque hoje tem muitas comemorações. Deixa eu tirar aqui a nossa tampinha do bolo da Vobó Tereza. Primeira casa de bolo caseiro de Manaus e esse aqui é o bolo vulcão de limão. Bolo vulcão de limão, tá? O que você faz pra participar? Liga 3307 3950. Lá vem e vamos, a gente corre. corre. Eita, Chicão, aí Chicão, mostra pra gente. Ainda bem que ele tá com a jaquetinha bonitinha. Tá aí, ó, um super bolo pra você que tá aí do outro lado, 3307 3950. Não diga logo, diga bolo da Vobó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Tá aqui, ó, pra você e hoje você tem que vir buscar até as 5 horas da tarde. desconta a tarde, a gente. Vocês precisam descontar a tarde, porque senão o diretor vai ficar, você precisa falar da tarde. Vocês precisam descontar a tarde, ou senão eu vou dar em vocês com a gentileza se vocês não descontarem essa tarde. Diz, Leão, o que é o problema? A culpa é do Gesiel? É do Gesiel, a culpa é do Gesiel, a culpa é tua, Gesiel. Pelo amor de Deus, não bagunça não. Não bagunça não, digo eu, viu, Ricardo, porque você pegou de novo a gentileza. Olha aqui, a gentileza chateada desmaiando por causa de você. A gentileza chateada desmaiando por causa de você. São 11 horas e 39 minutos, meu Deus, o diretor... o diretor sem pânico. A gente vai chamar aqui uma reportagem, o diretor vai pegar todo mundo agora, hein? Desculpa, eu não queria dizer não. Você já ouviu falar das cozinhas comunitárias? Não. Esse é um programa social da Prefeitura de Manaus que oferece alimentação gratuita e serviços de cidadania para pessoas de baixa renda aqui na capital. Vamos ver. Desde cedo, pessoas de todas as idades aguardam ansiosas o horário em que o almoço vai ser liberado. As crianças são as primeiras a comer. Eu termino a minha aula, eu saio 10 horas. Aí eu venho todos os dias para cá e eu como e quando termina eu vou embora para casa. Para o seu Benedito, que estava há dois anos desempregado, a cozinha comunitária foi o meio que ele achou para ajudar na alimentação da família. Uma grande ajuda para nós, para a gente poder se manter, manter a família e manter a alimentação das crianças. Wanda almoça na cozinha há três anos. Quando ela começou a frequentar o local, estava grávida e passava por problemas pessoais. Ela diz ser encontrado aqui não só o alimento, mas uma família. Foi muito legal, fui bem servida, fui bem atendida, nunca me trataram mal, sempre me trataram bem. E é muito bom porque todo mundo se serve, todo mundo come, é uma coisa bem legal. O cardápio é bem equilibrado. Arroz, feijão, salada, proteína e até um suco para acompanhar. Por dia são servidas mais de mil refeições nas cozinhas comunitárias da capital. Essa que fica no Santo Agostinho recebe por dia mais de 200 pessoas. E é a Leandra quem coordena tudo. A prioridade são as crianças, idosos, mães que estão grávidas, mães que estão com bebê de colo. Depois que nós atendemos essa prioridade, nós vamos atender as demais demandas, que são as pessoas cadastradas. Mas sempre tem pessoas que não são cadastradas, mas todas, nós procuramos sempre atender todos. Ao todo, são seis cozinhas comunitárias espalhadas pela cidade. Elas funcionam há cinco anos e não só alimentam a população carente, como também promovem cidadania, oferecendo cursos profissionalizantes e fazendo retirada de documentos. As nossas cozinhas, elas representam um espaço de fraternidade, porque a gente está vendo aqui o almoço, nós já fizemos uma oração, todos os dias é feita uma oração e a gente percebe, né, como que estender a mão faz a diferença. As cozinhas comunitárias contam com uma equipe multiprofissional. Para ter acesso ao programa, o usuário passa por um processo simples de cadastramento. Ele deve ir até um dos espaços com um documento oficial com foto, estar em situação de vulnerabilidade social e ser residente das comunidades próximas a esses locais. Os endereços das seis cozinhas comunitárias podem ser encontradas no site que aparece na sua tela. Elas funcionam de segunda a sexta-feira e é totalmente gratuito. Não dá para fazer nada nessa vida com a barriga vazia. Essa é que é a realidade. 11 horas e 42 minutos. Deixa eu perguntar uma coisa para o Ricardo. Ricardo, você está entre nós, Ricardo? Ok! Tem sirene nessa tua mesa ainda? Regaça nessa sirene, Ricardo, porque um traficante foi assassinado com mais de 30 tiros. 30 tiros! Foi no início dessa madrugada, nesse domingo, lá no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. E segundo informações, ele teria ligação com o Zé Roberto da Compensa. Meia Chapeama traz os detalhes. O crime aconteceu na madrugada deste domingo na rua Rio Napo, no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. A vítima foi identificada como Cláudio Douglas Mouzinho Maciel, de 31 anos. Segundo informações de algumas testemunhas, era por volta de meia-noite e 15 quando ele recebeu uma ligação do irmão dele para que ele fosse até uma pequena festa. Foi quando ele se dirigiu até a residência do irmão dele, que fica lá próximo. E chegando lá, alguns minutos depois, quando eles estavam confraternizando, seis homens fortemente armados e de cara limpa invadiram a residência do irmão dele. Eles dispararam mais de 30 tiros pelo corpo de Cláudio em um dos cômodos da casa. O rosto dele ficou totalmente desfigurado. Em seguida, esse grupo fugiu em um carro não identificado e ainda chegou a levar o celular do irmão do Cláudio, justamente para não haver nenhuma pista. Os policiais da Nona Cicom estiveram no local realizando todos os procedimentos. A perícia técnica encontrou 33 cápsulas de pistola .40 e 380 milímetros. Para a polícia, esse crime pode ter ligação com o acerto de contas pelo tráfico de drogas, já que o Cláudio já possuía várias passagens pela polícia e tinha ligação com o narcotraficante de uma facrição criminosa que atua aqui no Estado. A Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando o caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meia Chapiame. O que a polícia vai investigar é realmente se havia ou não havia essa ligação e principalmente relembrar você que existe uma forte suspeita de rompimento entre o Zé Roberto da Compensa e o João Branco que são aliados em uma das facções que inclusive foi a briga que aconteceu no fim de semana lá que hoje está completando oito dias lá no nosso sistema prisional infelizmente. Bora para a Tefé? Tem notícia de polícia em Tefé também? A polícia militar de Tefé prendeu três homens suspeitos de tentar estuprar uma jovem de 19 anos. A vítima foi salva pelos vizinhos. Quem conta os detalhes é a Mariana Rocha. Olha, os três suspeitos são Paulo Arantes, Joniel Arantes e Israel Batalha. A polícia chegou até eles por meio de denúncia. Olha o que aconteceu. Eles pegaram uma jovem de 19 anos, arrastaram essa jovem num lugar escuro para o interior de uma residência no bairro Jardim Lara que fica lá no município de Tefé e tentaram estuprá-la. A jovem gritou pedindo por socorro. Os vizinhos ouviram esses gritos e chamaram a polícia imediatamente. Assim que chegou ao local, a polícia pediu aí reforço e invadiu a residência para resgatar essa jovem. Os três foram reconhecidos pela vítima. Devem responder por tentativa de estupro. Foram encaminhados imediatamente à delegacia do município de Tefé. Eu volto com você no estúdio. Enche a tela rapidamente com a foto desses três aqui que eu quero fazer uma pergunta. Enche a tela com a foto dos três que eu quero fazer uma pergunta. Vocês não têm capacidade de conseguir mulher sem ser na marra não? Hein, trio? Vocês não têm condições de conseguir mulher sem ser na marra não? Será que vocês são tão ruins que ninguém quer ficar com vocês? Tem que pegar a menina na marra na força para poder ficar com a garota? Tua vergonha na cara. Vai virar gente decente e isso não tem nada a ver com beleza porque um homem decente não precisa nem ser bonito. Tem um monte de mulher assim que quer ficar, ó. Tem um monte de mulher que quer ficar com um homem decente mas se vocês são indecentes não são homens de bem homens de caráter aí não vai ter mulher mesmo para vocês não meu irmão. Não vai ter mulher também decente de caráter para vocês não. Vai ter que pegar aquela mulherada que está na criminalidade porque daí elas vão ficar com você porque mulher decente não anda com gente que está fazendo indecência e imoral e tudo isso que a gente sabe que acontece por aí e nesses três aqui estão representados toda essa coisa ruim que acontece indecência falta de caráter criminalidade tudo aquilo que a gente vê está representado na figura desses três aqui que puxaram uma menina de 19 anos para dentro de uma casa para tentar estuprar a menina os três ao mesmo tempo competência viu incompetência esses três viu bando incompetente não consegue arrumar uma mulher na boa uma mulher que queira ficar com ele ninguém quer ficar porque são metidos a fazer coisa ruim gente imoral é isso que dá vamos para Manacapuru lá em Manacapuru a polícia civil prendeu o último suspeito de envolvimento na morte de um vigilante a gente vai acompanhar os detalhes com o Sostenes Júnior Lucas Gabriel da Paz de 19 anos é o último suspeito de envolvimento na morte do vigilante Ronaldson Rodrigues de Araújo de 33 anos a prisão ocorreu assim que o suspeito compareceu à delegacia para prestar esclarecimento como já havia um mandado de prisão contra ele acabou sendo preso o crime aconteceu no dia 6 de maio na casa onde a vítima morava Ronaldson foi morto a pauladas e facadas segundo a polícia civil Lucas teria imobilizado e esfaqueado o vigilante após um dia do crime Lucas e outras duas pessoas jogaram corpo em um terreno baldio na época do crime a polícia civil chegou a prender José Matheus Barbosa e no último dia 24 Gracinete de Oliveira namorada de Lucas também foi presa o trio preso segue aqui na delegacia interativa de Manacapuru à disposição da justiça eu volto com você aí no estúdio 11 horas e 49 minutos é o fundo do poço para uma pessoa né só se meter na criminalidade ao ponto de matar alguém é o fundo do poço é você não ter mais nada dentro de si só ter um vazio um nada um oco um breu para tirar a vida de alguém é o Emerson agora é diretora vamos lá são 11 horas e 49 minutos Emerson Santos no Minuto Oferta traz recado para você Pois é a partir de agora Minuto Oferta no ar diretamente da drogaria mais barata do Brasil ultra popular essa aqui funciona 24 horas também temos uma loja na Torquato Tapajós também uma loja completa onde você vai encontrar perfumaria e também não é não é promoção é o preço real o verdadeiro rasga preço Eduardo muito bom dia boa semana bom dia boa semana a todos e como o Emerson falou realmente aqui não tem promoção aqui realmente é preço baixo e você que está com o teu receituário é receioso de que vai sair caro vem conferir com a gente que vai sair um precinho bem conveniente para você vamos começar aqui com rasga preço pelo ômega 3 meu ômega 3 de mil com 120 cápsulas de mil com 120 é de mil com 120 a 14,99 gente concorrência está louca quer saber como é que a gente faz não tem limites viu você pode comprar tudo que tem aí que não fique nervoso não fique nervoso está aqui o Seacal totalmente natural qualquer pessoa pode tomar sem a menor restrição o medo de ser feliz de 27 reais a 11,99 comprimido calma muito natural 11,99 é só aqui na outra rasga preço ultra popular hoje está especial começando muito bem a semana gripado resfriado dor de cabeça aqui ó gripa ao C de 18,40 a 3,99 gente é só aqui não vai está barato demais meu palácio até mal em gotas para criança de 8,51 a 1,49 gente é só aqui essa moleza e para finalizar as promoções promoção não é preço baixo de pirona em gotas de 10,37 20 ml a 1,99 ó peraí peraí de pirona 1,99 é isso? 1,99 20 ml que é aquele frasco maior 1,99 e mais não tem limite de compra você pode conferir esses preços aqui na Djamal Batista que é a nossa loja 24 horas e também na loja bem ao lado do Vitória na Torcó Tapajós vem conferir com a gente preço baixo vem aqui é isso mesmo te falei em ultra popular drogaria mais barata do Brasil dando um show de bola nas promoções temos promoções também descontaços em leites e também em tudo que você precisa em suplementos você vai encontrar em um só lugar olha o tamanho dessa loja que loja linda maravilhosa e completa linda completa com dermocosmético espaço de suplemento bastante vitamina espaço de mamãe e bebê dermocosmético gente é só aqui na Ultra vem conferir com a gente é isso mesmo corre corre pra cá ultra popular a drogaria mais barata do Brasil vem pra cá você também volto contigo aí tu pega e tá lá na parada de ônibus já um tempão esperando o ônibus o ônibus não chega né pegando chuva e tal tu tá até de capa mas aí vai chegar atrasado no trabalho se você for lá pra festa do maninho isso não vai acontecer mais na sua vida porque você pode ganhar uma super moto olha aqui o cupom o que você tem que fazer resgata um desses cupons aqui na TV em tempo vai lá num dos postos do Amazonas da Sorte Amazonas da Sorte meu amor né vai lá num dos postos do Amazonas da Sorte dentro do Jornal em Tempo também dentro do Agora tudo isso tem cupom pra você preencher e participar da festa de lançamento do programa Maninho Show que vai ser no sábado às 12h15 a festa o programa no sábado às 12h15 mas a super festa onde você pode ganhar essa moto é às 7 horas da noite lá na Arena Madeu Teixeira ao lado da Arena da Amazônia o que você vai fazer? preencher o cupom e levar um quilo de alimento não perecível mas Márcia buzina buzina Ricardinho buzina Ricardinho isso mas Márcia só tem moto não tem também geladeira tem fogão tem telão ao todo são 48 prêmios pra você que vai lá prestigiar a festa de lançamento do programa Maninho Show que vai ser 12h15 o programa a festa de lançamento vai acontecer às 7 horas da noite na Arena Madeu Teixeira não adianta ficar olhando babando aqui pra moto não que eu tô só aqui te vendo tá então paquerando aqui a moto aqui no estúdio não adianta que essa moto aqui é pra quem vai prestigiar o Maninho Show na festa da Arena Madeu Teixeira na sexta-feira agora eu estarei lá Emerson Santos estará lá toda a equipe da TV em Tempo vai estar lá pra receber você pra ganhar os prêmios muito fácil você vai pegar o cupom que está espalhado em todos os postos aí pela cidade aqui na TV em Tempo e nos postos Amazonas da Sorte dentro dos nossos jornais também pega o cupom preenche o cupom e leva no dia da festa com um quilo de alimento não perecível tá bom? só vai participar quem levar o cupom quem estiver na festa e quem levar o quilo de alimento não perecível tá dado o recado daqui a pouco eu vou dar mais uma passeada ali olha aí ó fica até bonitinha nessa moto né? eu fico bonitinha do lado dessa moto? fico bonitinha? não! olha menino que pessoa problemática comigo né gente? não fico bonitinha não Ricardo? não! porque não é pra eu ficar bonitinha quem tem que ficar bonito é você nessa moto nessa moto não é pra mim essa moto é pra você então não tem que ficar mesmo bonitinha não? você tem que ficar bonito nessa foto nessa moto tá bom? 11 horas e 55 minutos o Emerson Santos vai fazer na minha casa agora é? vai chamar você onde? Emerson Santos cadê você? eu vim aqui só pra você Emerson Santos na minha casa agora pra você vai! muito bem a semana olha muitos prêmios do supermercado Tupi e olha você que mora aqui no Braga Mendes eu tô na área viu? e sentindo aquele cheirinho de comida os nossos amigos ali na construção também ó o povo tá na construção construindo aí né gente? é tô construindo aproveitando esse sol né? tô fazendo o que aí ó? fazendo uma casa aqui ó construindo aqui no Braga Mendes daqui a pouquinho eu volto ao vivo é claro presenteando você que é telespectador do programa da comunidade você que assiste a nossa programação com quadro na minha casa agora hoje tem festa hoje tem alegria e tem comida também intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade não sai daí não! tchau 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 Obrigado.